Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do novo decreto de armas do Lula. O Lula assinou na sexta-feira, junto com o pacote de segurança pública dele, em que ele falava que, pô, deixa o pobre roubar pãozinho, pode roubar um celular para tomar uma cervejinha e coisa e tal. Esse Lula assinou um decreto que basicamente proíbe o cidadão de ter armas. Dificulta em muito você ter uma arma para seu próprio uso, para sua própria defesa, também dificulta os CACs, dificulta um monte de coisa aqui no Brasil. Aquela velha ideia esquerdista de você desarmar a população para implementar a ditadura. A ditadura requer população desarmada. Infelizmente, a gente sabia que com o Lula tomando poder isso aconteceria. Talvez a gente não esperasse que fosse uma reversão tão completa, mas a reversão aconteceu. Vamos entender o que tem de mudança aqui. Eu vou fazer só um alerta para vocês. Vocês têm canais aqui no YouTube que têm uma visão muito mais completa desse aspecto das armas. O César Mello tem o canal dele que é muito bom nesse aspecto. O Marcos Polon. Eles vão analisar esse decreto certamente com muito mais detalhes do que eu vou fazer aqui. O que eu vou falar aqui é só passar uma por alto o que aconteceu e dar uma visão política do que está acontecendo. Enfim, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por grande timoneiro, Dom Capistão, Dolinho, Anarco Bolsolar Vista e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o negócio é o seguinte. O Lula assinou uma série de decretos agora na sexta-feira, dia 21, que é o pacote de segurança pública dele. Então, supostamente, é um pacote para melhorar a segurança pública no Brasil, que é uma queixa de muitos brasileiros. E esse pacote inclui coisas que, na verdade, diminuem a segurança pública, como, por exemplo, proibir o cidadão de ter armas. Se você tem armas, você tem um mecanismo. Você não é obrigado a comprar armas, mas se você quiser comprar armas, você tem um mecanismo de se proteger da violência de assaltantes e ladrões e coisa e tal. Agora você não vai ter mais essa possibilidade. A gente sabe o que está por trás disso. Claramente, é a política da esquerda. Da esquerda, Fidel Castro, Stalin, Mao Zedong, todos esses comunistas ditadores, antes de implementar a ditadura. Na Venezuela, né? Mesma coisa, o Hugo Chaves fez isso lá também. Todos esses ditadores, primeiro, tiram as armas, com a mesma desculpa. Não é para melhorar a segurança, porque a população armada acaba um dando tiro no outro, o que é absolutamente falso, não tem lógica nenhuma isso daí. Existem algumas mortes acidentais, existem brigas que acabam em morte. Existem, mas é um número extremamente pequeno, é muito menor do que o crime organizado de fato. As pessoas, os ladrões, os assaltantes, o crime organizado que compra armas efetivamente para usar essas armas contra outras pessoas. Você privar o cidadão de bens de armas, você só está aumentando a insegurança, está diminuindo a segurança, como, aliás, diga-se de passagem, fica claro nas estatísticas de mortes violentas, que, em 2022, tiveram o menor número desde 2011, quando começou a ser medido esse número. Mas vamos ver o que foi que o Lula fez no decreto dele. O que tem de novidade? O que mudou nesse decreto? Ele explica aqui nessa matéria do Estadão, mas tem também uma tabela que foi liberada justamente pelo Palácio do Planalto, mostrando as mudanças. É o Programa de Ação na Segurança. O Lula quer resolver a segurança. Como? Ajudando os traficantes, ajudando o crime organizado, ajudando os bandidos. Falou que não pode prender quem rouba pãozinho, não sei o que lá. Enfim, é o que há. As pessoas votaram nesse cara. O triste é imaginar isso. Então, vamos lá. Defesa pessoal, como é que era? Pelo decreto do Bolsonaro, você poderia ter até quatro armas sem comprovar efetiva necessidade. Na verdade, era a questão de a comprovação presumida. Você descrevia que você tinha necessidade e isso era presumido como válido. Agora não. Agora são duas armas e você tem que comprovar que você precisa. Ora, para mim, dizer eu moro no Rio de Janeiro já deveria ser o suficiente. Eu preciso de uma arma. Mas, enfim, aparentemente aqui para o pessoal não conta. E também a munição caiu de 200 munições por arma para 50 por arma por ano. Também diminuiu o número de armas de caçadores, atiradores e colecionadores. Os famosos CAQs. Repara que são coisas diferentes. A defesa pessoal é quando você compra uma arma para a defesa pessoal. O CAQ você compra uma arma porque você é um colecionador, um atirador ou um caçador. Então, você tem direito a mais armas e coisa e tal. É o que tinha realmente crescido eram os CAQs aqui no Brasil. A defesa pessoal, você tinha que passar pela Polícia Federal, o que é complicado. Ah, isso é outra mudança. Agora tudo passa pela Polícia Federal. Ou seja, tudo ficou mais complicado de se obter. Enfim, diminuiu a quantidade de armas, a quantidade de munição, diminuiu os calibres permitidos. Então, por exemplo, armas 9mm, .40 e .45 ACP voltaram a ser uso restrito. Você podia comprar essas armas antes, agora não pode comprar mais. Eu não sei como é que vai funcionar com o pessoal que comprou essas armas e tem essas armas agora. O que vai acontecer? Vão ter que devolver? Não sei como é que vai funcionar isso. Enfim, agora não tem mais o porte de trânsito. Como você é um caçador, colecionador ou atirador esportivo, você tinha o direito de levar a sua arma até o clube de tiro. Então, desde que você estivesse no caminho do clube de tiro, você podia estar com a sua arma no carro, desmuniciada e coisa e tal, mas você podia estar com ela no carro. Agora, não tem mais isso. Em tese, você vai ter que fazer uma emissão de guia de tráfego aos atiradores, colecionadores e caçadores. Toda vez que você for ir com a sua arma da sua casa até o clube de tiro, você tem que emitir a guia de tráfego para fazer esse transporte. Uma das coisas que piorou em relação a 2018, nem em 2018 tinha esse tipo de coisa, agora passou a ter essa restrição que os caques agora não podem ficar perto de escolas e não sei o que lá, não pode ter clube de tiro perto de escola, segundo eles, porque não porque tem um aumento de violência em escola. Eu queria entender a lógica que tem aqui, porque não teve nenhum caso de violência em escola que foi pessoa que tinha caque e que foi na escola. Tudo era maluco, desajustado, que foi dar tiro em escola e não tinha nenhum clube de tiro perto. Mas, enfim, incluíram essa regra aqui de certa forma para tentar botar medo, dizer que caque é uma coisa perigosa, não pode ficar perto de escola, não sei o que lá. Enfim, a distância tem que ser superior a um quilômetro em relação a estabelecimentos de ensino públicos ou privados. Isso daqui é complicado. Numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, que tem milhares de escolas para tudo quanto é lado, você achar um lugar que esteja a um quilômetro dessas escolas vai tornar muitos clubes de tiro impossíveis. Como eu já tinha falado, todo o controle agora passa a ser pela Polícia Federal. Antes, o Exército ficava com a parte de caçadores, colecionadores e clubes de tiro e a Polícia Federal com a defesa pessoal. Então, agora passa a ser tudo na Polícia Federal. Enfim, é uma restrição muito grande, reverteu tudo de positivo que o Bolsonaro tinha feito nessa área e ainda voltou mais algumas coisas ainda para trás. não tenha dúvida, é uma coisa muito ruim. É verdade, a chamada bancada da bala e a bancada ruralista já estão preparando um projeto de decreto legislativo para barrar esse decreto do Lula. Veja, como isso daqui é regulamentação de lei, o Lula pode editar esse decreto, não tem que passar pelo Congresso. Mas o Congresso pode editar um decreto para contrapor esse decreto do Lula, para alterar esse decreto do Lula ou até para invalidar ele completamente. Vai ter sucesso nessa empreitada? A gente não sabe, mas certamente eles estão correndo atrás disso daqui. O objetivo do novo decreto evidentemente é manter o controle social da população, ou seja, evitar insurreição. A expectativa é que o Lula aumente cada vez mais a repressão aqui no Brasil e se o pessoal estiver armado, o pessoal reage. Uma população desarmada fica fácil para virar uma nova Venezuela. É infelizmente o caminho que parece que a gente está tomando nesse caso. E tudo isso é contra o fato de que com o aumento da quantidade de armas, olha só, eles botam um gráfico aqui dizendo que olha só que absurdo a quantidade de armas novas que foram registradas em 2022, e esquecem de dizer que olha só, as mortes violentas no Brasil em 2022 caiu mais uma vez, é mais uma queda do meio de mortes violentas, é um dos menores, um menor número desde 2011 quando começou a ser medido esse indicador, ou seja, mostrando que com a população com mais armas, a segurança aumenta, o número de mortes violentas diminui com mais armas na população. Por quê? Porque você equilibra a coisa, você tem os ladrões com armas, esse pessoal não é afetado por decreto nenhum porque já estão fora da lei, mas você passa a ter o cidadão armado também para responder a esses ataques. Então isso diminui a violência como um todo, ao contrário do que querem fazer crer os ditadores de esquerda por aí, que não, que a arma aumenta a insegurança e coisa e tal, temos que fazer uma coisa para aumentar a segurança, aliás, isso aqui foi lançado justamente num programa para aumentar a segurança da população, sendo que isso daqui diminui a segurança da população, é mais do que óbvio que é uma tentativa de uso para controle social, é o que diz o Bené Barbosa aqui, eles querem realmente é deixar o povo quietinho, caladinho para implementar o comunismo deles aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.